Fala galera, mais um Drop já tá no ar e como prometido eu tô de volta pra continuar deixando todo mundo informado sobre tudo que rola nessa universidade. Então faz o seguinte, já abre um pacote de Bocos e vem comigo! Alô, alô graduados de física! O programa de pós-graduação da área abriu inscrições pra mestrado e doutorado pra turma de 2024. Então fica de olho, vocês têm até o dia 20 desse mês pra se inscrever, não perde essa chance! E até essa sexta-feira, dia 10, tá rolando o Encontro Nacional de População, Gênero, Raça e Etnia na UF. As atividades estão acontecendo nos anfiteatros A e B do C7 e a programação completa tá disponível nos seguimentos. Não perde, hein? A atividade pretende promover discussões importantíssimas. E essa informação é pros engenheiros mecatrônicos de plantão. Tem processo seletivo aberto pra mestrado na área em 2024 e vocês têm até o dia 15 de janeiro pra se inscrever. O formulário tá disponível lá no CIGA-A, então não perde essa chance! Então é isso, minha gente! Mais um Drops vai ficando por aqui, mas calma! Você pode acompanhar outras informações através do Instagram pdc.frm. Bebam água, tenham juízo e eu encontro vocês na próxima. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho